E aí, como é que vai ser a trilha hoje? Tudo vai ser pegado O que vai acontecer na trilha hoje? Várias coisas Você já está te alimentando primeiro para isso? Eu sempre estou bem alimentado Se eu cair meu pivô Se eu perder meu pivô Subi aí Isso é a preparação da trilha de hoje É